Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Triple headshot Olha ai Não Não Um Um Ta lagando Ta lagando Ta lagando Eita porra E meu FPS ta em sete Eita porra Eita porra Eu to lagando Eu to lagando Eu to lagando Da Eita porra Eita porra Headshot Acabou! Ocão! Ai! Estrou! A de volta do bode! Tô com o red! Ai! Ocão!